O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês mais uma vez e é claro que o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião no nosso estúdio. Está pegando, eu estou gostando, é muito bom ver ele por aqui, né? E ele estará respondendo umas perguntas bem interessantes, veio pergunta até do Pará para ele, né? Então nós teremos o doutor Augusto e teremos outras matérias mais, mas eu vou para o comercial e volto com ele já já já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já voltando do comercial, vamos conversar então com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, como já falei na abertura O doutor Augusto, além de um, eu sempre falo o que eu sou tão suspeita a falar, né? Mas ele é um ótimo oftalmologista Um excelente, magnífico cirurgião Principalmente a cirurgia de catarata, que já faz uns 7, 8 anos que eu fiz a cirurgia E que eu estou impecável até então Não preciso usar nada, né? Esqueço até de fazer consulta Tá tudo muito bom, tudo bem doutor Augusto? Tudo bem também Quando as pessoas perguntam pra mim assim Você conhece um cirurgião, um oftalmologista? Porque a cirurgia de catarata já ocorreu tantas coisas erradas As pessoas vão acompanhando, porque a internet hoje informa tudo E as pessoas têm um bocadinho de medo, né? Então sempre que falo e pergunto, sempre falo Doutor Augusto, a cirurgia que eu fiz Eu sirvo de modelo, eu falo, né? Eu fiz e eu posso falar de cadeira, que é muito boa Eu falo que se toda cirurgia fosse tão tranquila assim Gente, olha, se arrabeça Doutor Augusto, veio perguntas pra ti bem interessantes E eu peço desculpa porque nós não conseguimos responder todas, todas, todas que vocês mandam, né? Mas a gente vai resolvendo Quero mandar um abraço pro seu Luiz Carlos lá de Cantareira Que ele acompanha o programa da Tamiris Elogiou um monte o programa da Tamiris Ele me ligou Ele me ligou pra falar do programa Que o programa é diferente Que eu abordo vários assuntos que as pessoas não abordam mais no dia de hoje E que eu deixo as pessoas bem informadas Principalmente na área da saúde E que eu gosto muito mesmo Então vamos lá Carol Araújo Sobre os olhos amarelados, doutor Augusto O senhor sabe me dizer se depois de identificado e tratada a doença hepática Se os olhos voltam a cor branca da esclera ao normal? Sim, sim Tudo bem Tamiris? A pergunta é ótima E sim, elas voltam ao normal O que acontece ali que fica amarelado É que a gente tem dois tipos de bilirrubina Bilirrubina direta e indireta A bilirrubina indireta Ela precisa ser transformada em direta pra ser excretada Então a bilirrubina indireta não consegue ser excretada pelos rins E ela começa a acumular nos tecidos Na pele, na esclera Ela é mais perceptível na esclera Porque na pele, normalmente pra você perceber um tom amarelado na pele Ou a pessoa é muito branquinha Ou ela tem que ficar muito impregnada Pra daí a pessoa conseguir perceber aquela coloração na pele Mas na esclera é fácil Porque a esclera é branquinha E quando ela começa a amarelar você já percebe É um choque E isso depende do tanto de quiterícia que se formou Do tanto de bilirrubina indireta que ela teve ali a mais Do tanto que impregnou em cada tecido Ele vai ser eliminado Inclusive a do tecido pode ser transformada em bilirrubina direta Diretamente pela exposição ao sol Que é quando a gente coloca aquelas criancinhas com amarelão do recém-nascido A gente coloca no banho de luz O banho de luz é exposição ao ultravioleta E o ultravioleta faz a transformação de bilirrubina indireta e indireta na pele Então isso vai melhorar com o tempo Vai ser eliminado de forma de transformação direta Pela melhora do problema hepático E vai também ser transformada pela exposição à luz solar Então gente, pode ficar tranquila que o amarelão vai sair Pode demorar mais ou menos Depende do tanto que o tecido ficou impregnado Depende do tanto de tempo exposto à doença Eu achava às vezes até mais Que isso aí era uma coisa mais de bebê Sim Quando o bebê nasce Ele passa por uma hemólise muito grande Porque ele está com É o recém-nascido É o recém-nascido A circulação dele é compartilhada com a mãe Então o que acontece Quando você faz o nascimento da criança Às vezes pode ter um acréscimo de amáceas ali no sangue dele muito grande E esse acréscimo vai se desfazer E aquilo ali vai gerar um monte de bilirrubina indireta E essa bilirrubina indireta Às vezes não dá tempo de ser excretada toda pelo fígado do recém-nascido O que acontece Ela vai impregnar a pele A gente dá aquele banho de luz Ele fica todo amarelinho Pra ajudar a transformação daquela bilirrubina Pra aquele amarelão subir mais cedo Mas se você não fizer nada Não der o banho de luz Ele vai também ter a melhora daquele quadro de bilirrubina Pela função hepática dele voltando ao normal Não precisa se preocupar então Não Mas foi uma pergunta bem interessante, viu? A gente, acho que nós Essa a gente nunca tinha respondido Não, não Quase 17 anos Então vamos lá Josina Silva Marciel Vi cor amarelo no começo Verde, muito verde Mas muito verde E depois mudando de cor Doutor Augusto, o que é? É que, na verdade, você Enquanto estava com a catarata Você estava com um filtro vermelho A catarata, ela tem um aumento de densidade A luz puxa pro vermelho É Os comprimentos de ondas mais curtos Ficam presos no cristalino E os mais longos, que é o vermelho Conseguem atravessar Então você vê tudo puxado pro vermelho Quando eu tiro aquela catarata E coloco uma lente Essa lente Ela tem um filtro mais próximo do normal Só que a percepção do cérebro É que tudo puxou pro azul Porque o azul tinha desaparecido Da tua visão por muito tempo Porque o azul é o normal O azul faz parte Quando a gente olha um comprimento de onda A gente vê vários comprimentos de onda Nosso cérebro Nossa retina capta três Azul, vermelho e amarelo Que a gente fala R, G, B Que é o da TV Red, green e blue Nós temos o O O azul Verde e amarelo Azul, verde e amarelo São os três cones que nós temos Quando você tá com uma catarata Muito, muito densa Você vai puxar tudo pro vermelho E esse vermelho vai ficar Ele vai ficar Digamos Você vai usar quase só o vermelho da tua retina Então quando eu tiro essa catarata Você usou aquele vermelho muito tempo Eles vão tá meio depletados Saturados De tanto ter sido usado Já o azul que tá lá na tua retina Ele tá conservado Faz muito tempo que você não usa ele Por quê? Porque a luz azul tava sendo filtrada pelo cristalino Na hora que eu exponho você a primeira vez a isso O que que você vai perceber? Só o azul funcionando É como se o espectro da luz puxasse todo pro azul Você vai ver azulado Não é porque a lente é azulada É porque tem três cones lá captando E um só tava trabalhando mais do que os outros E daí agora a gente liberou os outros três Então os dois extremos O azul e o vermelho vão se contrapor Então você vai puxar tudo pro azul Pro verde, azul Pra ser o comprimento de onda maior Entendeu? Que interessante É bastante coisa, né? Uma coisa de física e química e retina e anatomia Tudo junto É uma complicação É verdade É bem importante também a sua pergunta Muito bacana Doutor Augusto O cristalino vai opacificando com o tempo Mas o cristalino pode opacificar por batida Por um trauma Pode opacificar por infecções Pode então ser causado por oveitis E pode ser causado pelo uso crônico de corticoide Também E elas tem aspectos um pouco diferentes Quando é por trauma ela é mais anterior Quando é pelo corticoide ela é mais posterior Então a gente consegue mais ou menos diferenciar as causas E também a exposição solar tem um padrão bem interessante ali Que faz uma diferença E tem algumas que são congênitas Às vezes a criança nasce com catarata Então existem vários tipos de catarata sim Ou se está correto Agora Qual que é? Pior e menos pior A mais grave e menos grave Eu acho que a mais grave é quem nasce com ela A congênita É Porque daí o que acontece? O cérebro ele tem que maturar essa visão Quando você nasce você não sabe andar Não sabe falar, não sabe ouvir Não sabe nada Se eu pegar e privar você de visão Os primeiros três anos E depois eu fizer essa cirurgia Teu olho não vai ter aprendido a enxergar corretamente E depois dos três anos A parte do sistema nervoso A maior parte dele já se maturou Já está feito Já está formado Depois daquilo Aprender essa nova habilidade é muito difícil Então a gente tem que corrigir muito cedo Então a gente tem que corrigir muito cedo Por isso também aquela cirurgia Quando fazem a cirurgia para a criança voltar a ouvir Que colocam aquele implante coclear Aquele implante tem que ser feito lá na primeira infância também Por quê? Porque se você faz mais tarde A habilidade da pessoa de adaptar aquele novo sentido Aquele sentido implantado É mais difícil É menos eficaz Por quê? Porque o cérebro ele é muito potente na criança Ele consegue absorver tudo como uma esponja E aprender novos caminhos Depois no adulto Esse aprendizado é muito complicado Não é impossível Mas é muito mais complicado Então se você não corrigir essa catarata congênita Até os 3 anos de idade Ou lá no comecinho da infância Esse paciente pode ficar cego Mesmo você corrigindo essa visão depois Porque o cérebro não aprendeu a enxergar Agora pode correr o risco A criança, por exemplo De ter catarata congênita nos dois olhos? Sim, acontece Até para isso que tem o teste do olhinho Aquele teste do olhinho É um teste de triagem Para ver se existem opacidades Que podem ser tratadas Porque esse tipo de cegueira pode ser tratada Então é importante que você saiba Desde o nascimento Você tem que tratar o mais rápido possível Então daí quando a criança nasce Que isso é constatado No teste do olhinho Foi constatado Daí ali tem aquela preocupação O tempo certo de fazer a cirurgia O mais rápido possível E daí esta cirurgia do bebê O bebê fica bem Ou ainda fica alguma coisa? Então a gente ainda tem algumas complicações Na cirurgia do bebê Qual que é o problema? Ele é muito pequeno Para o implante da lente intracular Deixa operando cedinho assim Ele é muito pequeno Para o implante da lente intracular Então a gente tem que Se a gente fosse colocar uma lente A gente teria que adivinhar O grau que ele vai ter no futuro Dependendo do crescimento A gente sabe também que a criança Tem um sistema imunológico muito forte Então se você colocar um implante lá dentro A chance de inflamação é muito maior Então tudo isso complica a cirurgia do ENEM Tem vários agravantes na verdade Tem vários agravantes ali A gente vai fazer com anestesia geral Então é uma cirurgia um pouco mais complicada Hoje em dia a gente sabe lidar muito bem com isso Mas é uma criança que vai precisar de óculos Cedo E é um óculos bifocal, tá? É aquele óculos com risquinho Não vai lente intracular então? Pode até a gente colocar Pode até, mas corre risco de? Independente da lente que a gente colocar Ele vai precisar de óculos pra longe e pra perto Então ele vai usar óculos desde cedo Vai ser um óculos bifocal Aquele que tem a divisão das lentes Vai ser uma criança que provavelmente vai usar tampão E talvez ela não consiga aquele desenvolvimento De 100% da visão comparado a uma pessoa normal Mas ela vai ter visão Ela vai enxergar bem Agora muitas crianças foram cometidas pela catarata congênita? Olha, a catarata congênita Ela é de... Eu acho que é de 1 pra cada 50 mil nascimentos Então ela não é muito... Muito... Prevalente Mas a gente tem casos aqui em Moarama A gente tem dois casos que a gente operou aqui em Moarama Provavelmente existem mais casos Tem mais oftalmologistas aqui Sim Mas é pra você ter uma noção de que nesses 20 anos A gente já operou dois pacientes aqui em Moarama Com esse tipo de catarata congênita Agora a mãe durante a gestação, doutor Augusto Não tem como ela fazer um tratamento Tomar umas vitaminas, alguma coisa Pra evitar isso? Claro O pré-natal é o que mais importante a mãe pode fazer Todas as consultas pré-natais Fazer o acompanhamento pré-natal É claro que as gravidezes Quando elas são planejadas Tipo quando a mãe está se preparando pra isso Também a chance de não ter problemas é maior É claro Você tem gravidez em extremos Que é um pouquinho mais complicada Você tem gravidez em pacientes que vão perceber A gravidez muito lá na frente durante a gravidez E tem algumas dessas pacientes que podem Estar usando bebida alcoólica Entorpecentes e outras coisas Que tudo isso vai influenciar Então qual é o segredo? É que tudo seja planejado Que a família seja planejada Que tudo venha da maneira mais... Tudo que é planejado com amor, carinho e dedicação É diferente, né doutor Augusto? É diferente, é claro Não é porque foi uma inesperada Que vão ter problemas Mas o que você pode fazer para evitar os problemas? O que você pode fazer é isso Fazer tudo planejado Ter uma boa alimentação Tá lá, aquela espera Aquele carinho desde o começo da gravidez E receber aquilo de bom grado E todo o envolvimento Todo o envolvimento nisso É muito importante Ai, eu teria muitas outras perguntas pra fazer Mas eu acho que dessa parte já tá bom Mas se vocês quiserem Pode mandar pra gente Porque tudo isso Essa matéria está lá no nosso canal No Youtube Pra vocês assistirem tranquilamente O horário que você quiser E daí pode mandar a pergunta Como muitas pessoas fazem As perguntas vêm de manhã Vêm de tarde Vêm de noite Vêm de madrugada As pessoas dizem Ah, eu estou aqui assistindo E eu vi isso Eu posso fazer uma pergunta? Fiquem à vontade Porque se esta matéria está ali no nosso canal É para que vocês assistam E para que vocês analisem E daí façam a pergunta E mandam pra nós Como essas pessoas mandaram, né? Bom, vamos lá Então, essa pergunta veio lá do Pará Um abraço pra todos vocês aí do Pará Que acompanham a gente Pro meu canal, né? No meu canal Youtube Lúcia Rocha de Aquino Após a cirurgia de catarata Eu fui me levantar, doutor Augusto E fiquei muito, mas muito tonta Isso é normal? Bom, é bem normal Um beijão pro pessoal do Pará Eu acho que não precisa nem fazer cirurgia, né? Mas é que só o fato de levantar De você ficar muito tempo deitado Especialmente passando por uma situação de estresse E quando você levanta É normal você fazer uma hipotensão E isso já causar uma tontura Mas geralmente Durante a cirurgia de catarata Nós fazemos o uso de sedação Então o paciente Quando ele vai fazer a cirurgia Ele não vai fazer a cirurgia Só deitar e eu vou pingar colírio E a gente vai operar O anestesista ele vai pegar uma veia Ele vai fazer uma medicação Pra que você relaxe E pra que você fique num estado Que a gente fala ali Que é um estado hipnótico Um estado em que você Tá ali, mas não tá lembrando bem das coisas Por quê? Pra que aquilo não seja desagradável Pra que você não esteja ali Com aquela tensão toda De quem vai passar por uma cirurgia ocular Então eu preciso de você ali Acordado ali Mas eu quero que você esteja relaxado Então provavelmente eles fizeram uma medicação E essa medicação Exacerbou um pouquinho essa tontura Então é perfeitamente normal Ficar muito tonta Ou ficar um pouco tonta Mas é normal Mas é normal Tem algumas pessoas que reclamam bastante De tontura no pós-operatório Tem algumas pessoas Raramente que sentem um pouquinho De dor de cabeça Por causa do uso do Propofol Mas a maioria das pessoas Tem aquela experiência melhorada Por ter feito dessa maneira Então eu acho que a sedação é uma coisa importante Que pode dar um pouquinho de tontura Mas vale a pena Então Quando ele fala assim Eu fico lembrando do meu dia Cheguei lá Me deitaram na maca O anestesista sentou pertinho de mim Num banquinho Pegou na minha mão Gente, é incrível Eu vou só te dar uma gestão Só pra você relaxar Pra você não ficar nervosa Alguma coisa Sentei na frente De um belo café Assim que eu acordei Apagou ele Olha Eu não senti nada Gente É verdade Eu não lembro Mas Mas tudo tão tranquilo Geralmente A ideia da cirurgia é essa E a gente tá investindo agora Hoje nós descobrimos o nome Da nossa nova clínica É verdade Gente, olha a surpresa Nós vamos fazer um hospital aqui Que vai ser um hospital oftalmológico Vai chamar Oftavita E nós estamos pra inaugurar ele logo E a gente quer oferecer Uma experiência diferente aqui A gente quer elevar o que a gente tinha ali E melhorar aquela experiência Então a gente quer que essa experiência Da cirurgia e do pós-operatório Seja melhor Num lugar mais bonito Mais amplo Vai ser uma coisa bem legal pra cidade Vai ser uma coisa bem legal Pro meu trabalho Pro trabalho do Paulo Que é o meu sócio Que tá aí junto Encarando com a gente Especialista em retina, gente Isso Então Muito bom Logo, logo A gente vai falar da inauguração desse lugar A Tamires vai estar lá Pra cobrir essa inauguração Todinha Não vou perder um detalhe Mas logo, gente Logo Ainda no meio desse ano A gente vai fazer essa inauguração E daí vocês vão acompanhar tudo por aqui Com a Tamires Com a câmera dela Com o olho dela Vai ser uma coisa bem legal Então assim A gente tem essa novidade A Oftavida tá vindo aí Pra Pra mudar Pra mudar não Eu digo pra melhorar Essa A qualidade da oftalmologia Aqui na cidade E a gente pretende ter Espaço pra outras especialidades Lá também A gente quer que outros especialistas usem O centro E Eu acho que vai ser uma coisa Uma adição bem legal Pro Morando Falei pra você outra vez Que vinha novidades Então a novidade é isso O Dr. Augusto Eu conheço ele Há 17 anos 17 anos Vai fazer agora que Ele faz parte Do programa da Tamires Que já era um outro nome Depois mudamos de nome E ele sempre junto com a gente Sempre evoluindo com a gente E eu quero evoluir com ele também Com esta novidade O Dr. Augusto Eu falo pra vocês Não é porque ele está aqui na minha frente Mas eu falo pra muitas pessoas a respeito Porque as pessoas falam assim Nossa O Dr. Augusto Tá sempre no seu programa Graças a Deus É uma parceria que deu certo E o Dr. Augusto Ele é muito exigente Muito exigente E o sonho dele O objetivo dele Era Ter o espaço dele Com os cuidados Assim Sabe Aquele olhar dele Exigente Que as coisas Têm que acontecer De uma forma muito especial Agradando você Você paciente Você chegando lá Você vai encontrar Uma clínica e tanto E eu estarei lá No dia da inauguração Mostrando tudo Tudo, tudo E falando também Com o Dr. Paulo Que é especialista de retina Um grande profissional Que eu já entrevistei Entrevistei ele uma vez Mas o que veio de perguntas Pra ele Foi incrível Estarei conversando com ele também Apresentando pra vocês Aí pro Brasil todo Pro mundo todo É isso aí gente Dois grandes especialistas Que estão aí Logo numa clínica nova E nós estaremos mostrando tudo O Dr. chegou ao fim Do nosso bate-papo Que bom que você puxou o assunto Eu não ia falar nada Mas Fico feliz Estamos aí terminando Esse bate-papo No dia Nesta quinta-feira Com o Dr. Augusto Meu médico Então é muito gostoso Quando as pessoas falam Com tanto amor Com tanto carinho De um grande profissional Por isso que o lançamento Tinha que ser aqui É o lançamento oficial Verdade gente Eu fico muito Muito, muito feliz mesmo Não temos a data ainda Né Dr. A gente tem Mas deixa Deixa as coisas se fecharem Ele vai deixar pra próxima Deixa as coisas se fecharem Pra poder garantir essa data Uma boa noite pra vocês Que Deus te abençoe Grandemente Dr. Eu vou para o comercial E eu volto já Olá homens Tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas Pra vocês Que acabaram de chegar Na Casa Matos Porque aqui você vai encontrar Tudo que deseja Sério mesmo Pra você ficar Elegantemente bem vestido Olha a jaqueta Canguru Que acabou de chegar Com capuz Forradinho Apeluciado Até nós montamos aqui O nosso manequim Com cores Vibrantes Iguais Que é o Marsala Zíper Bolsos Agora A qualidade Do punho Das jaquetas É maravilhosa É aquela que você pode usar 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 E ser muito bem lavada E lavada E lavada E ela não vai lacear Não vai ficar Tanta largona É ótima E também com aquela Cordinha Pra você amarrar O cordão E fechar bem E não deixar o vento entrar Então Aqui nós temos A canguru Com zíper Bolsos E capuz Aqui nós temos A fechadinha Canguru Maravilhosa Também com cordão Pra fechar bem A toquinha O capuz Para não entrar vento Aquele dia Muito gelado Só fica um pouquinho Do rosto A mostra E lembrando vocês Do punho Porque eu valorizo muito Porque tem roupas Que você começa a usar E lavar E o punho Fica todo largo E às vezes fica pensando Onde levar Pra colocar um novo punho Com a Casa Matos Não tem disso Então Tem, olha Bacana Pra você jovem Usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei de cores vibrantes Aqui está Olha Que lindo Esse blusão São blusões Em moletom Tem o detalhe Aqui na manga Fica A parte de baixo Do braço Olha que lindo Que diferente Pra você usar Com jeans Pra você usar Com calça Alfaiataria E aquela que eu mostrei Pra vocês Maravilhosa Que vocês encontram aqui As roupas da Casa Matos Eu gosto muito Das confecções A Hilda Sempre privou Pela qualidade Então Muitas novidades Por aqui Aquela que eu mostrei Pra vocês Todas bem forradas Com bolsos Apeluciadas Que fica Bem quentinho E tem aquela Aquele moletom Eu sempre falo Que os jovens Gostam muito Que você não precisa Usar nada Por baixo Coloca um jeans Calça de abrigo E você está bem vestido Então Aqui vocês encontram também A peluciada também Então Tem pra todos os gostos Agora eu vou falar Pra vocês É Do tricô O tricô Está super na moda Então homens Pra vocês também Olha só Não precisa usar Nada por baixo Tá? Nem uma camiseta Nem uma camisa E vocês terão Então Né? Oblusão Em tricô E cores maravilhosas Pra você usar Com uma calça Saja Pra você usar Com uma calça Faiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar Alergia Né? Não vai te causar Alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou? Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias cores Né? Então Nós estamos mostrando Pra vocês aí No tricô Tá? Que você pode usar Sem nada por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar pra vocês O suéter Suéter é suéter Né gente? Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok? Então Você usa Por baixo Uma camiseta Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Né? Então nós temos aí Para a meia estação E também para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Olá pessoal Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui No Hotel Bourbon Porque está acontecendo Um evento maravilhoso É a segunda edição Sem fronteiras Malbec Day E lembrando vocês Que a gastronomia Fica por conta E lógico Do Bourbon Que é uma delícia Tudo bem? Boa noite Oi Tamiris Tudo bem e você? Eu estou com a Lília Grelma Fala um pouquinho desse dia Um prestígio para a gente Você estar aqui Hoje à noite Na nossa festa E que festa bonita Parabéns Pois é O objetivo foi assim De a gente reunir A sociedade da Tríplice Fronteira Da região Trinacional E assim Como a gastronomia Do Hotel Bourbon Alta gastronomia Que todo mundo conhece Uma das melhores E também os melhores Rótulos de vinhos Malbec Que hoje está disponível Na noite Pessoal Eu já estou com a patrocinada Senadora oficial Do Malbec Day Sem Fronteiras A Raquel Rodrigues Tudo bem contigo? Boa noite Tudo bem Tudo joia Vamos falar um pouquinho Da Alma de Vino Que é De Porto Iguaçu Na Argentina Exatamente Em Porto Iguaçu Misiones Argentina A gente conta Com Alma de Vinho Temos o Mini Market Também Que vendemos vinhos Tudo aí na entrada Da Avenida Brasil Contamos com muitas marcas Todas que estão aqui No evento hoje A gente tem na loja Sempre Tudo isso E não é só vinho Que vocês vão encontrar Tem muitas outras novidades Gourmet Temos sim Muitas coisas gourmet Produtos importados Grandes marcas Temos lá Eu estou com mais Uma patrocinadora Da segunda edição Sem Fronteiras Malbec Day A Larissa Bombassado Do Shopping China Tudo bem? Boa noite Tudo bem Boa noite E o que você está achando Do evento? Então Super lindo Como sempre Sem Fronteiras Capricha nos eventos Que fazem Então é por isso Que a gente Sempre está junto Com eles É importante É importante É um público Muito legal Da Triplice Fonteira Que é o nosso público Também Então a gente Sempre trata De fazer Ótimas parcerias Que é o caso Da Sem Fronteiras E do Shopping China E uma parceria Que dá certo Sim Com certeza Tem dado muito certo Mais um convidado Especial Mais um patrocinador Chegando Sem Fronteiras Malbec Day O senhor Felipe Gonzalez Da Visite Iguaçu Eu até fiz uma visita Lá esta semana Empresa maravilhosa Parabéns Viu? Muito obrigado Ela realmente está muito bem montada Dentro de um ambiente Bem acolhedor E também muito produtivo Que é o nosso centro empresarial É verdade De Foz de Iguaçu E ela está assim Dividida Muito Atendendo as áreas técnicas E as áreas operacionais Ao que o Visite Iguaçu Se dedica Que é O marketing É a promoção Do destino Foz de Iguaçu De que forma Que você vê A sua empresa Por exemplo Patrocinando Sem Fronteiras Malbec Day Porque isso é para o mundo Eu acredito Que este evento Assim como nós A nossa equipe Acredita Que este evento Já está se tornando De calendário E era exatamente O que se propunha E ela vem de encontro Ao destino Porque nós estamos Numa região Trinacional Da América Latina E onde nós Temos aqui Ao nosso lado A Argentina Uma das maiores Produtoras De vinhos Do mundo E sendo que Os nossos visitantes Eles também Vêm Pelo sentir E viver Que é Exatamente Onde está A delícia Do vinho Eu já estou Com o Venâncio Alves Vamos falar um pouquinho Tatu Carretas O restaurante Onde foi feito O pré-lançamento Sem Fronteiras Malbec Day É O Tatu Carretas É um restaurante Que temos aí na Argentina Aqui em Porto Iguaçu Aqui pertinho E foi ali O mesmo lançamento E foi bem recebido Foi bem Foi muito pessoal A senhora também esteve ali Muito bom Pode prestigiar Pode ver ali Como foi o evento E eu acho que esteve À altura O restaurante em si Tem mais ou menos Aproximadamente Uns 20 anos Mas só que estamos nós Com a administração nossa Faz aí 10, 12 anos O carro-chefe Tatu Carretas Não, ali nós temos Somos tipo um stihau Não somos Tudo carne Quase tudo é carne Temos massa também E é uma delícia Gente Peixe também Por que não Mas a especialidade da casa É carne Começando ali por costela Fogo de chão E depois aí por diante É uma delícia Gente Muito bom Vamos deixar o contato Do Tatu Carretas E nesta hora Aqui o Tatu Carretas É só Se quiser Ligar aí O telefone é o meu Particular Aí é o 3757 58 7890 Eu já estou com ele Elaine Tenerello Visite Iguaçu Eu já conversei com o Felipe Já conversamos até sobre ela Mas é uma pessoa dedicada Querida Eu estive com minhas amigas Fazendo uma visita a ela E que o atendimento Eu fiquei assim Surpresa Gente Como é gostoso Você chegar em uma empresa E ser bem recebido E ela te deixar bem informado De tudo que você precisa Ficar sabendo Do evento que você quiser Quer fazer no caso Boa noite Elaine Boa noite Mais uma vez Um prazer estar aqui com vocês Uma satisfação Recebê-la também No nosso escritório Que bom Receber visitas assim Que bom poder falar um pouquinho Da nossa Da nossa história Da nossa dedicação Do nosso trabalho Para vocês Exatamente Quando a gente faz um trabalho Com amor O resultado sempre é maravilhoso Com certeza E é isso que a gente procura fazer Com o máximo de amor possível Naquilo que a gente gosta Que a gente ama Verdade E a parceria Sem fronteiras Malbec Day Você acha Que essa parceria É uma parceria Duradoura E que é importante Para a cidade Para os turistas Que estão chegando Com certeza Com certeza Essa é uma parceria Que veio para ficar Malbec Day Já é um evento Que se consolida Aqui na cidade De Foz do Iguaçu E que tem tudo a ver Com a nossa região Então é um evento Que é para agregar Agregar a sociedade É um evento Para quem estiver também Fazendo turismo na cidade Que pode desfrutar Olha aí Quantas bodegas Que a gente tem aqui Vindo apresentar Vinhos que muitas vezes A gente não conhece E vinhos que são Muito maravilhosos Saborosos Gostosos Com preços Extremamente acessíveis E que quem está na cidade Tem o prazer De desfrutar isso E pode dar um pulinho Ali em Coerito Iguaçu E encontrar esse vinho Para levar para casa E com qualidade Gastando pouco É verdade E é o que a gente Tem de melhor aqui Então as uvas argentinas Todas expostas aqui E o vinho hoje É um chamariz também Para a nossa cidade Para o nosso destino Então as pessoas É um turismo de compras É um turismo de degustação É um turismo gastronômico As pessoas gostam de viajar Gostam de sentar Desfrutar uma boa gastronomia Um bom vinho E aqui na nossa região É o que a gente mais tem Eu estou com mais um patrocinador Sem fronteiras Malbec Day Segunda edição Eu estou com o presidente Da Sicrede Vanguarda O senhor Aldo D'Agostin Boa noite Boa noite É um prazer estar aqui Falando com vocês Como que o senhor Pode descrever assim Uma empresa patrocinar Sem fronteiras Malbec Day O Sicrede Sempre é uma empresa Muito parceira Muito parceira Dos eventos Do empresário local Então para nós Patrocinar um evento Do Malbec Day Que é um evento Realizado pela revista Sem fronteiras Que é parceira De longa data Nossa também É um prazer enorme A gente quer E a gente respira Relacionamento Que é estar junto Com o nosso associado Mesmo que aqui Nós temos pessoas Da Argentina Do Paraguai Mas a grande maioria É daqui de Foz do Iguaçu E da região Então para nós A gente fica muito satisfeito Poder ser convidado Pela revista Sem fronteiras E a gente está participando Desse evento E a importância Do Malbec Day Para a nossa Tríplice fronteira Também né presidente Ah com certeza Super importante né Aqui a Argentina Ela representa muito Aqui o vinho argentino Além de ser maravilhoso Tem um preço bom Para nós Nossa agora ainda Começando o inverno A gente já dá um pulinho Do outro lado Ali na Argentina Para comprar um vinho Então Fazer umas reservas Umas reservas né O inverno tem que ter vinho Lá em casa a gente toma Toma muito vinho Então é Eu acho que é super importante Fortalece a fronteira Fortalece o turismo Aqui em Foz do Iguaçu A gente vive do turismo E a Argentina Aqui a nossa cidade Vizinha aqui Ela tem uma importância grande né Tem muita É muito visitada Pelos brasileiros que vêm aqui E pelos brasileiros aqui também Da região de Foz do Iguaçu E municípios vizinhos Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção E te deixo à vontade Para as suas considerações Presidente Obrigado vocês É um prazer Estar falando com você Aqui Te conhecendo hoje Aqui né O teu programa Ainda não conheço Vamos conhecer melhor Mas é sempre bom né A gente poder Estar abrindo novos relacionamentos Para nós é um prazer Estar no evento Estar aqui com você E estar dando essa entrevista Muito obrigado a todos Eu já estou com o embaixador Da Freixnet Diego Ramírez Já fizemos o lançamento né Com ele E gente Vocês não fazem ideia Da delícia Da delícia Que é essa bebida Boa noite Boa noite Me presento de volta Eu sou Diego Embajador de Freixnet E bueno Neste momento Estamos no stand De Malbec Day Disfrutando de todos Os cabos espanholes Que trajimos Elaborados com Pinot Noir E trajimos Unos cabos Elaborados com Macabeo Sarelo E parelladas São autóctonas De España Así que Uma delícia Para vir a degustar A Malbec Day Tem algum lançamento aí? Si Tengo lançamentos De Finca Ferrer Malbec Tengo Um Prosecco Italiano Para que vengan a degustar Dulce De Moscato Este é o último Malbec Tengo um Cabernet Franc E um Malbec E tengo Malbec de Parcela Também Para degustar Así que Tengo um montão de coisas Para que vengan a provar Verdade Diz que Às vezes A gente pergunta assim Qual que é o vinho Ou um champanhe Ou um frisante Seja o que for Ideal para a mulher? Para a mulher Primeiro o que lhe goste Porque senão Dizemos que Solamente lhe gusta O dulce E está mal isso A mulher lhe pode gostar O dulce O seco O bruna tur Así que É o que uno decida Así que Se querem venir a provar Um dulce Um seco Tengo E de Misec Tengo opções Pero Eu creo que o perfil Quando Hablamos de um espumante Para um vino Para uma mulher Sempre identificamos Como que algo É suave ou dulce Então Sempre recomendamos Um dulce Mas sempre Diz que o bom mesmo O saudável Porque é saudável Viu gente É o seco Não o suave É verdade? Claro Confundimos seco Com 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 suave E também Com corpulento Com Com O gustoso O frutado Com dulce E não Não é assim São Os Malbec Que estamos degustando Hoje São de um perfil Que Que o Malbec Dá um perfil Gustoso Aromático E fácil de beber Pero Não são dulces Então é isso Brincado dado Bueno Os invito Os invito A que venham A nuestro stand De Freixenet E de Finca Ferrer E bueno E viver Uma experiencia única Nós encontramos Tudo isso Aonde? Acá No hotel Bourbon E estamos No stand Número 3 Del prédio Así que Nada Los esperamos Para que vengan Aí está Gente Mas está bom Eu desejo Uma noite Abençoada Muito tranquila Para ti E sucesso Com os vinhos Bom Um hotel Um hotel Que eu tenho Maior carinho Porque Quando cheguei Na cidade Foi o primeiro hotel Que eu vim Para fazer Matéria E eu estou Muito feliz De estar Novamente Aqui no Bourbon Porque O Bourbon É o organizador Sem fronteiras Malbec Day Boa noite Tamire Seja muito Bem-vinda Novamente É um prazer Tê-la aqui Juntamente Com toda Sua equipe Sim A gente fica Muito feliz De receber Esse evento Muito especial Aqui da Tríplice Fronteira Com a Organização Da Sem Fronteiras E a gente Aqui podendo Receber Sediar Né Esse evento Essa experiência Tão bacana Que é o Malbec Day Você é sempre Parceira Ah Obrigada É o nosso objetivo Né Tamire A gente proporcionar Experiências diferenciadas Tanto para o nosso hóspede Para os nossos clientes E também Para as pessoas Aqui da região O que é que você gostaria De deixar aí Para o pessoal Que nos acompanha Para o mundo Ah Na verdade Só agradecer Pelo privilégio De poder recebê-los Aqui nesse evento É esse evento Que a gente está mostrando Um pouquinho Da nossa gastronomia Também Né É deliciosa Ai que bom Além dos espaços Né As pessoas estão podendo Degustar um pouquinho O chefe fez um cardápio Maravilhoso Todo harmonizado Com a estrela da noite Que é o Malbec Né As uvas Malbec Os vinhos Malbec Então O cardápio já está maravilhoso Então quem Infelizmente Não veio para esse evento Sugiro que esse programa Venha para os próximos Que está valendo Que está valendo muito a pena Está uma delícia Uma boa noite para você E aproveite o evento Obrigada Vocês também Obrigada Mães São as heroínas silenciosas Que merecem todo o amor E gratidão do mundo Não deixe de demonstrar o quanto você ama e admira sua mãe nesse dia das mães Conte com a Casa Matos para fazer essa data ainda mais especial Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida Através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas de estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar o seu ambiente mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca por uma experiência inesquecível Visite a loja Blanche Hoje eu estou no Cartório Bar Gente, eu estava dando uma olhadinha no meu Instagram E eu achei o Cartório Bar E fiquei muito curiosa E agora estou ao lado do chefe Márcio Oliveira de Lima Gente, hoje ele vai fazer para nós O famoso torresmo Eu gosto de torresmo Eu sou italiana, filha de italianos E gosto de um torresmo E eu fiquei muito curiosa E agora estou aqui com ele Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem Boa tarde Seja bem-vindo ao Cartório Bar Por que Cartório Bar? A gente começou em Guaíra, né? E o prédio onde a gente começou Era um cartório de registro de imóveis Por 40 anos Aí o nome surgiu ali na reforma Na mudança O próprio proprietário falou assim Por que não Cartório Bar? Aí fechou o Cartório Bar E pegou E pegou Pegou E daí você tem o Cartório Bar Lá em Guaíra Em Guaíra Que lá você começou Há sete anos atrás E estendeu para Foz Em Foz do Iguaçu Há três anos em Foz Você está que nem eu? O programa da Tamires e o Marama Estendeu para Foz? É, somos itinerantes, né? Somos itinerantes Isso é muito bom Agora, por que o teu torresmo É tão famoso? Olha, eu conheci esse torresmo em 2008 Em São Paulo No restaurante Mocotó E quando eu comi a primeira vez Foi uma coisa assim Você vai entender o que eu vou te falar Daqui a pouco Já estou extraordinário Falei, o dia que eu tiver meu boteco Vai ter que ter esse torresmo Aí fui buscar Entender um pouco mais da culinária Estudei Fiz faculdade Me formei em gastronomia E hoje estamos aqui Sete anos já de Cartório Bar Pois é E o maior sucesso Aqui em Foz Está há três anos, né? Três anos Três anos E o pessoal gosta da sua comida Você serve almoço e jantar também? Almoço e janta A gente começa Primeira equipe chega às sete horas da manhã A segunda equipe chega às oito A terceira às dezesseis horas E aí segue O pessoal de Foz do Iguaçu Como que eles viram o teu cartório bar? Eles gostam? Gostam do teu torresmo? O que que eles mais gostam? Eu acho que ganhamos ele pela boca Né? Eu digo o seguinte É difícil é fazer o simples, né? E o torresmo é uma coisa simples Mas é tão gostoso trabalhar simples É tão gostoso É maravilhoso E você faz isso? O que que você serve no teu cardápio? Nosso cardápio Ele tem uns bolinhos tradicionais É o que a gente tem sabe É o bolinho de feijoada também Ele é meio ápice do nosso cardápio Tem uma costelinha barbecue Que a gente O barbecue é um molho da América do Norte Mas a gente mudou um pouquinho Com especiarias do Brasil Tirou um pouco adocicado Condimentou um pouco mais ele A gente deu uma mudada no nosso molho barbecue Sabe? Nós temos o nosso torresmo Temos a nossa Bancena do Gravame Que é um torresmo com goiabá Da Coentiz Hortelã Você vai conhecer Tá? E temos mais coisas aí É grande o cardápio Vocês prestem bem atenção Na culinária de hoje Ele vai falando E você vai aí prestando atenção Para que você também Tomara que você consiga fazer O que me chama muito a atenção Do Cartório Bar Que ele estava mostrando Gente Ele é totalmente diferente É um ambiente diferente Vocês acreditam Que ele Dois Dois fogões Ele transformou Os fogões Em fogões elétricos Onde que fica aquecido o tempo todo A comidinha ali Beleza Quentinha E todo mundo se serve De boa A proposta Era A gente trabalha com a nossa memória afetiva A gente sempre fala, né? Então era remeter um sentimento da avó Aquele fogão elétrico Sim Então você pode mandar Fazer um buffet bonito Com granito Com mármore, né? Mas a comida brasileira Que é o que a gente oferece Que é o Cartório Bar Que é comida de boteco Comida brasileira É, né? E tinha que remeter esse sentimento A gente buscou isso, né? A toda a equipe A gente conversou Fizemos reuniões Desenhamos Escrevendo E chegamos nesse fogão E deu muito certo O pessoal adora Tira foto Eu nunca vi isso Sério mesmo Para mim é uma grande novidade E ele é um empreendedor Engenhoso É isso mesmo Obrigado, obrigado Não, porque eu acho que nós temos que pensar além Ser criativo Fazer algo diferente Que chame a atenção das pessoas E você fez isso Tá dando certo Por isso que o pessoal de Fazeguaçu Gosta tanto do Cartório Bar Que tal a gente começar a fazer então Eu até perguntei para ele A quantidade Ter um quilo e meio de panceta Sim Hoje o segredo é não ter segredo Isso Tudo sem segredo Receita do Torrezo do Cartório Bar Para cada quilo de panceta 20 gramas de sal Sim Para cada quilo de panceta 10 gramas de bicarbonato Bicarbonato? Bicarbonato de sódio A gente vai jogar esse tempero no nosso Torrezo A gente vai... Qual que é a função do bicarbonato na panceta? A gente vai hidratar tudo ele para depois desidratar A água vai hidratar por 8 horas aqui 1 litro de água? Você tem que cobrir, né? Tem que cobrir Cobrir ela, tá bom? Ficar coberta aqui Esse é o suficiente dela E ela vai para o forno quente? Ela vai ficar... Aqui vai para a geladeira Para a geladeira? Geladeira, né? Porque ela tem que ficar gelada Não, ela pode contaminar Ótimo Tá bom? Após 8 horas, sai da geladeira E a gente vai para o forno Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá Praticamente são do mesmo tamanho, né? Sim O corte Sim Então é um painel Ele está aqui com... Vamos deixar ele por 8 horas 8 horas? 8 horas É tempo, hein? Tá Vamos deixar ele com uns 90 graus Nossa É Aqui 90 graus E vamos deixar ele com 40% de umidade na panceta E tem que ser sempre assim, Márcio Essa é a função Essa é a receita Essa é a receita O Márcio falou para mim Também eles vão fazendo passo a passo Então, enquanto ele está lá Mas aqui já tem um que ele tirou Sim E agora, Márcio? Agora chegou a hora da prova, né? Vamos para a fritadeira Agora vai para a fritadeira E aí vamos ver se realmente o torresmo é aquilo que a gente está falando, né? Agora nós estamos no lado de cá No fogão Aqui ela já está fritando Sim É muita gordura? É, ela é por imersão, né? Por imersão Por imersão Então ela vai fritar agora a 120 graus Sim Tá? Essa tua fritadeira Aqui você frita tudo É uma fritadeira industrial Industrial Industrial, né? Aqui frita salgadinho Frita frango Tudo, tudo Ela é torreiro, frango Daí nós estamos nesse processo Que você está fritando Depois vai para um outro processo Volta para a fritadeira de novo E volta Ele vai... Você vai dar um choque Vou dar um choque nele Olha, já está ficando... Por uruquinha Hum, esse é o processo Que todo mundo quer Ai, eu quero um pedacinho de porco Assim, mas faz um pouco por uruquinha Olha, aqui já está ficando por uruquinha Dá água na boca, gente O sal Você só coloca na hora que temperou também Só naquela hora que você viu Nada de sal depois Aí fica a gosto do cliente Só que eu acho assim Que você é bem moderadinho no sal também Você vai provar Sabe o que eu falo? É melhor a gente sentir o gosto do torrezo Não do sal, né? É que o seu cliente quiser mais O sal é bem leve E o que acontece? Essa panceta em especial Eles gostam de comer com pimenta Hum? Eu sou... Eu sou... Adepta com pimenta A gente gosta muito de pimenta Inclusive a pimenta nossa É natural de casa mesmo, tá? A gente vai... Uma pimenta que leva açúcar e sal Hum... Pronto, ele já está... Primeiro pronto Ele está no primeiro processo, tá? Agora ele escorre bem É, eu vou levar ele para a tábua de corte agora A gente vai cortar ele Aí ele voltará para a mesa Volta para a mesa Por que esse forte no interior do torrezo? Porque agora, tá vendo? Agora ele vai acabar de chegar Legal, a cor douradinha Não queimou Tudo tem o ponto certo Tem Agora volta para a fritadeira Volta E agora é o choque térmico Agora é o choque térmico? É, porque ele esfriou, né? Aham E agora ele vai voltar aqui Gente, é muito curioso o torresmo É bem curioso mesmo Estou fascinada Quando as pessoas chegam aqui Para comer um pitisco Comer o torresmo O que que eles gostam de tomar para acompanhar? Tem que ser a cerveja gelada Estupidamente gelada É, é convidar os amigos E vir para o cartório e o bar Na hora do Happy Hour É claro Tem o famoso limãozinho Gente, olha só Isso aqui não é o choque Pode filmar, meninos A minha equipe com certeza está com água na boca Mas pode ficar É bom Bom, torresmo pronto Cervejinha estupidamente gelada Prazer te conhecer, meu amigo Sucesso sempre Gente, aqui é tudo de bom Que ambiente gostoso Bem atrativo Eu tenho certeza Que se você vier aqui Você também vai gostar Parabéns, Márcio Obrigado A casa é de vocês Amém Chega a ser docinha de tanto gelada Agora eu vou experimentar O famoso torresmo Que olha Pelo trabalho que dá De fazer esse torresmo Deve ser algo extraordinário Chegou a prova real É de virar o olhinho Diferente, né? Totalmente diferente de tudo Que eu já conheci de torresmo na minha vida Ai que a gente já fez alguma culinária Que delícia, hein? Que delícia, gente Porque você não vai gostar Aquela chamada grossa De verdura Não é? É chiquinho Que saboroso Você olhando em cima O corinho do sorvo O poruruquinha Dá a impressão Que tem farinha O poruruquinha tão especial Tão bem feito Que eu estou admirado Parabéns, Marcos Obrigado Esse é o chefe Cartório Bar Aqui na cidade De Foz do Azul E temos mais novidade de torresmo ainda Não acabou por aqui Prove esse Já casou hoje ainda Daqui a pouco Rapidinho já vai sair Ele falou que ele faz um outro torresmo Com hortelã Não é um segredinho Deixa eu chegar pra você Diferente, né? Toro fininho Nem vou pôr limão Como diz Aipir não parece Não Espetacular Estou olhando pro papinho de pinga dele Aqui com limão Por que esse papinho com pinguinha ali? Porque ele faz parte da nossa cultura também, né? Torresmo Pinga E uma cervejinha É a cachaçinha brasileira E essa é de alambique É a cachaçinha de alambique Eu posso experimentar? Deve Eu posso correr lágrimas aqui, gente? É a primeira vez E é de verdade, viu? Ela não é forte É uma cachaçinha de alambique suave Amei tudo Amei tudo Pra você pra cachaçinha de alambique suave Pra você ir pra cozinha de novo no programa da família Compromisso marcado com você É melhor vocês aprenderem a fazer bem esse primeiro E depois aprender a fazer o outro E o programa da família está ficando por aqui Cartório Bar Com o Márcio Ele é chefe de cozinha Se você quiser trazer os amigos pra um happy hour Pra você almoçar Pra você jantar E aqui comer um petisco Um petisco de boteco Um petisco de boteco Convido os amigos Depois da hora que a gente fala Eu sempre falo Que um bom petisco E uma cervejinha estupidamente gelada A gente faz grandes negócios Então vem para o Cartório Bar Que aqui é diferente Eu vou ficando por aqui Com o programa da Tamir E de hoje Totalmente diferente Mas amei fazer Esse programa no dia de hoje Beijo pra todos Que Deus abençoe grandemente Amém Até uma próxima oportunidade Marcos Que seja breve Amém Logo a gente volta Com mais novidades pra vocês Até lá